Olá! Hoje é dia 12 de junho de 2021, meu nome é Rodrigo e eu estou na Chácara Viver localizada em Minas Gerais. Hoje eu tô numa parte do terreno aqui que apareceu poucas vezes na filmagem, é uns 70 metros acima da casa, acima ainda da área que eu planto, que eu tô formando ali meu pomar agroflorestal e eu tô próximo aqui a um pé de limão rosa, limão cravo, limão capeta, né? Tem gente conhece ele como limão capeta também, inclusive o primeiro nome que eu conheci esse tipo de limão foi esse, apesar de menos usual, é o que eu conheço mais antigo assim, é esse nome e ele tá bem assim no meio do mato, sufocado e já tem alguns anos que ele não produz. Então a minha ideia hoje é fazer uma limpeza e tentar recuperar esse pé de limão. Aí eu vou mostrar pra vocês como que tá e mostrar a execução do serviço também, pra depois a gente poder acompanhar a evolução desse pé e ver se ele vai voltar a produzir. Então gente, misturado aí no meio do mato, tem um pé de limão rosa, talvez na filmagem nem vai dar pra perceber direito e a ideia é justamente limpar aqui ao máximo essa braquiara que tá aqui em volta dele, diminuir ela bem, deixar ela rasteira, depois identificar os galhos que estão mais secos, velhos e fazer uma poda, tem trepadeira agarrada nela, então tá um pé assim que tá bem tomado de plantas e escondido, né? Isso deve que sufoca ele, não deixa ele respirar bem, fazer sua fotossíntese, mas o pé tá vivo, né? Tanto que chegando perto aqui dá pra ver algumas folhinhas verdes, então tem galhos que ainda estão vivos e eu vou tentar selecionar bem, fazer uma limpeza pra recuperar esse pé, porque eu não tenho nenhuma frutífera desse tipo produzindo no momento, né? E um pé aqui que já produziu muito, né? E tá aqui largado, acabou perdendo seu potencial aí. Como ele tá no meio do pasto e eu venho pouco aqui, na verdade eu só passo aqui pra buscar a criação, eu fico vendo ele aqui e acabo, de certa forma, ignorando. Mas um dia desses eu parei aqui, olhei melhor e falei assim, não gente, esse pé tem salvação, dá pra recuperar ele, eu consumo limão diariamente, né? Que eu tomo água com limão. Então, né? Eu tenho um pé aqui que pode me dar produção e ele tá abandonado, tá? Então vou fazer o serviço e mostrar pra vocês aqui como que vai ficar, né? Tá tão sujo aqui, entre aspas, que eu acredito que vai dar uma diferença muito grande quando eu entrar limpando, tá? Inclusive eu tive que trazer muita ferramenta, roçadeira, motosserra, serrotinho de mão, foice, porque tem tanta variedade de planta ali envolvendo o pé de limão, que eu vou precisar fazer vários tipos de serviço pra dar conta aqui. Então bora lá acompanhar? Tchau, tchau, tchau. Já tirei um pouco do excesso da braquiara, pelo menos pra eu ter mais visão, só que agora eu vou ter que vir com a foice, porque tem muita planta aí com um toco mais grosso, né? E ficar batendo com a roçadeira não é muito bom, né? Ainda tá bem sujo, né? Tem braquiara agarrada até no pé de limão, mesmo eu tendo cortado, ela ficou pendurada. Mas esse trecho aqui tem muito assapeixe, outras plantas, então vou ter que entrar com a foice. Eu tava com um pouco de cisma aqui de cobra, por causa do mato alto, né? Então eu fui entrando com calma, que o próprio barulho da roçadeira costuma afugentar esse tipo de bicho, né? Mas mesmo assim, fui entrando com calma, né? Tomando cuidado aí e também marimbondo, costuma ter marimbondo no meio do mato assim, mas até agora tá tudo tranquilo, né? Vou entrar com a foice agora dando sequência no serviço. Tchau, 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 tchau. Aí, gente, agora sim. Agora que eu entrei com a foice nesse trecho aqui, limpou bem a visão, né? Eu já tenho acesso mais fácil ao pé de limão. Eu acabei deixando só essa plantinha aqui, porque eu cismei que é jurubeba. Eu não conheço muito não, mas tá me parecendo. Minha mãe gosta, né? Então eu vou deixar aí, porque se realmente for, daqui a pouco deve produzir. Aí eu ponho uma pra ela, né? E quem sabe até eu passa a comer, né? Eu não tenho costume, mas é tudo questão de adaptação, né? E provavelmente faz muito bem pra saúde. Agora eu vou entrar com a motosserra, já tirando os galhos que eu entender que tá muito seco, sem vida e finalizar, acabar de limpar, tirar tudo aqui pra gente ver como que vai ficar. Bom, gente. Serviço terminado. Eu não sei se tá dando pra notar aí, mas tá caindo uma garoa hoje. Na verdade, tá caindo desde madrugada. Chove, para, chove, para. É até bom que com essa constância assim, tá dando até pra molhar o solo. Considerando que a gente tá na época de seca, é uma chuva aí que tá vindo muito abençoada, né? Vai ajudar as plantas aqui a passar melhor pelo período seco. E antes de mostrar a planta aqui, o serviço feito, eu queria só lembrar vocês que eu apoio o canal tranquilamente. É um canal com músicas para relaxar, meditar. Eu já mencionei algumas vezes aqui no canal, mas quem ainda não foi lá conhecer, eu reforço o convite, tá? Vou deixar aqui no card, na descrição e também vou fixar nos comentários, para quem quiser conhecer. Então vamos conferir como ficou a poda do pé de limão. Aí, gente, o pézinho de limão. Ele ficou com um aspecto feio, mas é porque ele tá sem folha. Fiz uma poda quase drástica. Eu ia até podar mais na hora que eu peguei a motosserra, mas eu resolvi depois pegar leve, né? Vou ver como que ele vai se comportar com essa primeira poda e depois eu venho e faço um reforço, faço uma poda mais seletiva. Ele tinha vários galhos secos, também cortei galho verde, mas que tava numa situação um pouco estranha, muito retorcido, passando debaixo de outro. Tinha um aqui que tava verde, mas eu percebi que tinha uma broca nele. Então eu optei por cortar também, ó. Dá pra ver que ele tinha uma broca. Então eu reduzi bem a quantidade de galhos que tem no pé, justamente pra ver se ele renova, né? Se ele solta uma boa carga aí de brotação, folhas novas, né? Recuperar o seu vigor, pra ver se no futuro ele volta frutificar. Como a gente tá iniciando ainda o período de seca, ele deve demorar um pouco pra apresentar mudanças. Eu acredito que vai ser mais no final do ano, na virada do ano, que ele vai realmente renovar. Como agora tá entrando luz nele, batendo sol, se ele tava com algum tipo de fungo também que tava afetando, eu acredito que isso vai melhorar. E até com relação a isso, os galhos, eu acredito que boa parte teria levado pra longe, queimado talvez, por causa de alguma doença. Eu preferi deixar aqui em volta da planta, porque eu acredito que esse mesmo mato, capim, galho, que de certa forma tava atrapalhando a planta, pode ajudar ela agora a se recuperar, né? Reforçando aqui o solo em volta, protegendo, pra depois da sua decomposição, ele ajudar a disponibilizar mais nutrientes pras raízes. Então isso aí é o resultado final, gente. Igual mencionei, tem essa aparência estranha, mas eu acredito que o pé vai se renovar, encher de folhas. Ele é um pé que dava muito fruto antigamente e eu acredito que ele ainda tem potencial. Ele só tava precisando desse cuidado. Com relação ao nome aí, gente, deixa nos comentários por qual nome que você conhece mais esse pé de limão. Se é que você conhecia, eu acho que na roça ele é conhecido mais como limão rosa, né? Comercialmente, talvez mais como limão cravo. E tem aquele outro nome que eu mencionei, que eu acho até porque esse limão, ele lembra um pouco a mexerica, né? Dá pra descascar ele, tirar os gomos igual a mexerica. Então, talvez algumas pessoas equivocadamente pegavam pra chupar na hora que via que era azedo, né? Soltavam um palavrão e acabou que o pé de limão pegou aquele outro nome que eu mencionei. Mas é isso aí, gente. Eu agradeço quem acompanhou o vídeo até esse ponto. Até o próximo vídeo e um abraço!